Começa amanhã em Nova Iorque a cúpula sobre desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. 150 lideranças mundiais, entre elas a presidenta Dilma Rousseff, são esperadas para o encontro. A cúpula antecede a Assembleia Geral da ONU, que neste ano marcará os 70 anos de criação da organização. Nova Iorque tem quase 20 milhões de habitantes em sua região metropolitana, que se estende por três estados. Além de muita gente, Nova Iorque também é uma das principais cidades do mundo em termos culturais, artísticos, tecnológicos e financeiros. Com 36% da população de Nova Iorque sendo formada por estrangeiros, a cidade também é chamada de capital do mundo. Um exemplo dessa globalização é a sede das Nações Unidas, que fica em Nova Iorque e completa sete décadas neste ano. Os 70 anos da ONU e do fim da Segunda Guerra Mundial vão ser lembrados neste ano aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A Assembleia Geral da ONU também vai discutir outros temas, como a guerra na Síria, a crise de refugiados do Oriente Médio, as turbulências econômicas na China e a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem o poder de aprovar ou vetar qualquer decisão da ONU. A reforma do Conselho de Segurança também vai ser o assunto de uma reunião com representantes do Brasil, Alemanha, Japão e Índia aqui em Nova Iorque. O governo brasileiro já defende a reforma há pelo menos 10 anos. A participação do Brasil nessa e em outras questões levou o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a afirmar no encontro com a presidenta Dilma Rousseff na Casa Branca, em junho, que o país é uma liderança mundial. O Brasil é uma potência mundial importante. Os Estados Unidos, por mais poderosos que sejam interessados, como somos, em resolver uma gama enorme de questões mundiais, não podemos fazê-los sozinhos. Precisamos de parceiros e o Brasil definitivamente é um parceiro indispensável nesses esforços. Antes da abertura da Assembleia Geral, que ocorre na próxima segunda-feira, os líderes mundiais vão participar da Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Na Cúpula, os oito objetivos do milênio vão ser trocados pelos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. O Brasil cumpriu boa parte dos objetivos do milênio. Dos mais de 36 milhões de brasileiros que viviam na extrema pobreza em 2000, 75% foram retirados dessa situação em 2008, com programas como o Bolsa Família, superando a meta da ONU. Em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, o Brasil já reduziu em 41% a emissão de gases poluentes na atmosfera entre 2005 e 2012. Também reduziu o desmatamento da Amazônia de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 5 mil quilômetros quadrados em média nos últimos quatro anos. O Brasil ainda apresenta entre 39% a 41% de fontes renováveis na matriz energética, como as energias hidráulica, eólica e solar, além da biomassa da cana-de-açúcar.